E aí pessoal, beleza aqui quem fala é o Monster e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal galera E já vou estar aqui com uma gameplay de Crossfire, um Crossfire aqui rapidão e... Galera, eu tô um tempo sem jogar, então pode ver que a minha conta tá bem zoada porque eu tava sem vontade de jogar esse jogo E acabou batendo uma vontade de jogar, então eu vim gravar aqui, eu tô aqui com o meu primo aqui do meu lado Fala aí Thiago, beleza? Sou eu Então o Thiago tá me acompanhando aqui que ele veio aqui rapidão, aqui em casa e eu vou fazer um videozinho aqui Acabei de baixar a Crossfire novamente e... é isso aí galera, o vídeo vai ser bem curto, não sei se vai ter mais de 8, 9 minutos por aí Por causa que... aqui o player aqui ó, nossa galera, tô no bando demais Logo mais aí galera, vai ter... vai ter vídeo de combate à arma novamente no canal Só que agora com a... dessa vez com a minha voz, que da outra não viu, cês tão ligado Eu tô vendo se eu tô falando... eu tô falando um pouco alto aqui no meu microfone porque... Talvez o som do jogo possa ficar mais alto e... a minha voz é bem baixa, não sei porquê No... cansado, então a minha voz é bem alta Ok? Sim, eu vou deixar assim Galera, eu vou jogar, tipo, um pouco aqui, aí vai meu primo que aí eu boto na edição aqui, tipo, o nome dele aparecendo e boto que é ele Beleza, então né galera, bora mais um pouquinho aqui Eu vou ficar com o fone porque eu não vou passar pro meu primo, né, que o canal... é do meu, então... Vou pegar essa arma aqui, que é a UB Ah galera, tô no bando muito Peraí, ai, tá aqui galera, aqui, galera Ai meu Deus Mano, eu tava jogando aqui nesse mapa Eu tava jogando nesse mapa antes de eu tirar do meu PC e ir pra matar Eu tava tipo assim de 12, eu tava levando o quê? 15, morria, 6 Tava bom, véi, tava bom, agora eu tô um lixo Opa, pegamos o pinto do fuzil aqui, M4 a 1, véi Opa, haha, ei, 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 ei Nossa, apareceu um noé agora, eu quero camperar um pouco, quero camperar Galera, eu vou, acho que eu vou morrer mais uma coisa, eu vou passar pro meu primo E é isso aí, galera, vamos trabalhar isso aqui Nossa, sensibilidade tá muito alta, tem como eu vou morrer aqui Opção Controle, sensibilidade do mal Salvar, ok Nossa, tá muito alta ainda, galera Eu acho que era pra ser mais pesada, né, isso aqui Ah, raque Mentira Eu sou noob mesmo, galera, eu sou noob Noob tem essa mania de chamar Opa Peraí, galera Então, galera, eu vou passar aqui o controle do jogo para o meu primo aqui Mas eu que vou ficar aqui no microfone, vai Troca de bolsa aí qualquer coisa Vai, vai com o metrador, aí, clica, beleza Agora, o problema técnico aqui já era Oi E aí, pessoal, vocês já percebem que eu sou um pouquinho ruim, mas aqui eu sou o melhor com o Matheus. Sim, galera, ele é bem melhor do que eu, eu escuto ele falando, porque ele já joga, ele joga assim quando eu não tô, então ele sabe jogar um pouquinho mais que eu. E é isso aí, né, galera. Então, deixa eu ver. Eu não vou esperar nem acabar o mapa aqui, mas eu vou sair daqui a pouco. É isso aí, né, galera. Crossfire é um ótimo jogo. Se vocês gostarem, eu vou fazer uma, talvez uma série aí, ó, Double Kill. Talvez uma série, sei lá, galera, vamos ver aí. E é isso, né. Um jogo bom, legal, mas não vai muito a minha praia, né. Aí, estou à esquerda, Thiago. Eu não gosto muito do Crossfire, não sei porquê, mas é um ótimo jogo, sim. Meu primo já gosta bastante, então, nada contra, é um jogo muito legal também. Eu não gosto muito porque, eu acho que, ele é meio que CS, né, contra o Strike, contra o Strike, só que um pouquinho mais avançado. Mas o melhor jogo assim do Thiago, não é? Não foi contra o Strike. O Strike foi o melhor. O melhor jogo que o Thiago fizeram. Não é, galera, acabou, então. O Vic aí, e falou!